Música José Luís Guterres, Fiar Katak, Presidente da República Eleito José Ramos Horta, se contribui em uma casa para o processo de adesão Timor-Leste para ASEAN. José Luís Guterres, a tete, política Timor-Leste atua adere para ASEAN, que acontece a qualquer tempo, mas é importante, mas continua o serviço, não há relação a dia com a nação do membro ASEAN. José Luís Guterres, Fiar Katak, Presidente da República Eleito, José Ramos Horta, se for contribuição em uma casa Timor-Leste, e também a Horta conhece o diplomata Barraque ASEAN. Primeiro, a política está a declaração ruma, mas da ruma ainda não tem ida ou tem rua, depende. É importante, mas ainda continua a declaração política e ainda continua o serviço para que o Estado implemente a ida. Então, a Tama ASEAN, depende de nós, mas depende de muitos países, a Sira ASEAN, depende de Singapura, depende do país terceiro. Então, a minha teneira, que ataca Singapura, mas nesse país, ainda que seja problema situado em relação a ida na entrada, não é mais o país terceiro, não é só apoio a Tateves, e também que ataca o tomara investidura, presidente de FON, doutor Ramos Horta, não é bem, fomos contribuição a um barraque, também não conhece praticamente os primeiros ministros, presidente da ASEAN, o ministro de Gostan Jair, não é, conhece, não é bem, e também há um esforço, LUTAM para ver ele, e está Tama ASEAN, ministro atual, mas sala de serviço, ato Timor-Leste Tama ASEAN, senhor primeiro-ministro, membros do parlamento, de maneira que opções valem os partidos idaianos, opções valem nação união, não é, Tama ASEAN é nessa opção, e da que política Timor-Leste, que ita, em termos de história, ita a rua que era em 1934, quando, na altura, presidente da SDT, que a Tama Xavier declarava mundo que a Timor-Leste, a rua que era membro da ASEAN, a voz, sabe, em 1974, não é, política, e a gente, em termos de história, não é, não é, e a continuidade. Mas, depois, esclarece, política do Estado Timor-Leste, não é, ato a deriva a ASEAN, não é, os esforços, é, mas, tem que envolver a entidade de JOTU, no povo Timor-Leste. Clementino Maia, SGMN.